Olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estamos assistindo agora aqui da rede de youtubers, é isso aí. É turma, tivemos um pequeno problema, um problema técnico, um problema de transmissão, um problema de upload, né, nós não, na verdade o nosso provedor não atingiu a chave de stream, a chave de stream não foi capturada corretamente para a live de hoje falando de youtubers. É isso mesmo, dessa forma, porém, entretanto, informa a todos vocês, eu estava vendo, estava lá assistindo, eu também com vocês, torcendo para que, para que desse certo, obviamente, a transmissão ao vivo, né, falando de youtubers, tanto é que eu estou fazendo agora pelo celular. Então, turma, eu quero deixar um mega recado para você, tá bom? Para você que vai participar amanhã da nossa live falando de youtubers, eu quero que você deixe aí embaixo, aí embaixo, ok? Assim que terminar a live, deixa aí embaixo, um, primeiro, um comentário, um feedback, eu quero que você deixe um comentário, um feedback, ok? Sobre o que temos que fazer para melhorar cada vez mais a nossa live, certo? Isso, é bom, porque assim nós estudamos, vamos analisar e vamos melhorar para você, tá certo? Tudo bem? A ConnectCore, a ConnectCore, a responsável pelo sinal, pela transmissão das nossas lives, né, pela transmissão das nossas, dos nossos falando de youtubers ao vivo todos os dias, e está trabalhando justamente para que venha, para que venhamos, ter uma conexão muito mais rápida, uma velocidade muito mais eficaz, certo? Por isso que eu estou persistindo em utilizar, utilizar cada vez mais o sistema OBS, tá bom? Então, não esquece, não esqueçam, na verdade, se você quer o de paraquedas também e você ainda não, nunca assistiu nenhuma live, Enfim, nenhuma live do canal Márcio Einhaus divulgando, não assistiu? Ok, então vai lá assistir uma live, certo? Que eu vou deixar aí para vocês e volta para cá e deixe o comentário, por favor, preciso desse comentário. No que e o que, tá? Nós, da Rede Youtubers, precisamos fazer para melhorar cada vez mais as nossas lives, tá? Então, peço desculpas a todos vocês, devido ao pequeno problema que estamos, eles estão tentando resolver, espero que resolva, se resolver eu volto ainda hoje. Se não resolver, então fica a dica para vocês, assim que terminar a live, deixem o feedback. O que? Para que? E como? Qual o melhor horário que você prefere a live? Primeiro, é a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem aí embaixo, assim que terminar a live. E deixem o feedback, por favor. O que precisamos e o que precisamos fazer para melhorar cada vez mais a nossa live? Não, tirando, obviamente, problemas técnicos. Problemas técnicos não tem nada a ver conosco, tá? É com a Connect Core. Mas, quanto ao conteúdo, por um todo. Tá bom assim, do jeito que tá? Se não, se não está, quero saber se você tem alguma ideia. Quero feedback, se tá ok, Lana? SOS Seguros. Oi, Lana, quanto tempo? Então, turminha, fica a dica para vocês. Deixem aí, por favor, aí embaixo, assim que terminar, eu quero esse feedback, tá bom? Então, infelizmente, hoje, ó, tava tudo preparadinho, ó, pra fazer, ó. Fou falando de youtubers, tudo certinho aqui, ó, no computador. Ó, até, o computador até desligou aqui. É muita sorte da pessoa, né, filho? É muita sorte. Então, por favor, turminha, faça isso, tá? Deixe lá, por favor, o recado, o feedback. O que podemos fazer para melhorar? Não esqueça que nós vamos ter um encontro mega, hiper, ultra encontro dos... É... dos pequenos. Não, vocês são tops. Somos, nós somos todos top trends. Então, vamos ter, dia 8 e dia 9 de julho, o mega evento... Focado, direcionado para nós, todos nós. E vocês todos estão convidados. Todas as informações estão aí embaixo. Não posso esquecer de agradecer aos nossos... Patrocinadores, a quem tá nos ajudando a... O crescimento constante desse mega evento, que é o Encounters, né? É o Encounters Brasil, que vai contar também com o youtuber Alex Ray. Procurem lá youtuber russo no Brasil, que vocês vão saber mais sobre o mesmo. E vou divulgar o canal de vocês amanhã. Prometo, amanhã eu faço duas lives focadas, direcionadas só para vocês, tá? É... Problemas técnicos são problemas técnicos. Tanto é que eu fiz a live ao meio-dia e deu certinho. Deu certo, fi. Quando não dá certo, não dá certo mesmo, não. Mas deixa seu like, deixa seu comentário, ok? Fazer live pelo celular é terrível. É terrível. É horrível. Mas, tudo bem. Não tem problema. Deixe seu like, deixe seu comentário, por favor. Preciso de feedback, sim. Absorver o feedback é extremamente positivo. É muito bom. Temos que saber lidar com feedbacks, né? Quem sabe faz ao vivo, né? E se não tem um ao vivo propício, fazemos o quê? Viramos nos 40. E fazemos pelo celular, tá bom? Turma, não esqueça, por favor. Tá? Não esqueça e deixe feedback, ok? Então, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Até amanhã, às 12 horas, horário de Brasília, 1 ponto, primeira live. E a próxima live é às 19 horas e 30 minutos, também, amanhã, dia 24, ok? Fique com Deus. Até a próxima. Fui! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL